e fala galera do canal e aí tudo certinho graças ao nosso bom Deus seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Silvas tutores e hoje eu quero trazer uma ótima dica para você que tá querendo saber quantos litros ainda tem de gasolina aí o valor exato então eu vou mostrar para vocês agora não aquele valor total do seu tanque e sim a quantidade que tem aí guardadinho para você ainda poder rodar com maior tranquilidade beleza mas antes de começar esse vídeo eu quero te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui do canal se inscreve ativa o sininho deixa o like se gostar do vídeo continuou com dúvidas quer dar uma sugestão opinião perguntar algo deixa nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês beleza então vamos aí para o que interessa bom eu estou aqui no Sandero ele vai servir também para o Logan é se você tem aí um desses carros dados até o ano de 2015 eu garanto para vocês que vai dar certo essa dica esse passo a passo agora após o ano de 2015 aí você tem que tentar fazer aí o passo a passo para ver se vai conseguir beleza mas até 2015 Sandero e o Logan você consegue ok então vamos aí ao ligar chave provavelmente a LED a luz ela vai se apagar mas a gente vai ligar rapidamente mas primeiro deixa eu mostrar logo algo para você você vai segurar nesse botão aproximadamente 5 segundos tá e quando estiver nos 5 segundos você liga a chave no primeiro contato não precisa bater a chave tá certo então vamos lá vou segurar 1 2 3 4 5 e agora eu vou girar a chave até o primeiro estágio apagou a luz e a gente vai acender aqui pronto agora você aguarda pronto mudou essa numeração aqui e acendeu essas luzes você pode ver que os ponteiros tá tanto do giro quanto do velocímetro ele começa a ficar meio viruto aí o que você vai fazer agora depois que mudar aqui em cima você vai clicar mais uma vez vai apresentar essa mensagem e vai continuar pode ficar tranquilo que não tem nada de mais aqui tá e mais uma vez você vai apertar o botãozinho pronto aí está a quantidade de litros que tem no seu tanque beleza então gente é mais uma super dica aqui que eu trago para vocês eu espero ter ajudado fica ligado aí que mais novidade a gente vai trazer para vocês um forte abraço que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu